Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo de um pregador que eu gosto muito. Eu ouvi esse vídeo num grupo de WhatsApp outro dia e ouvi a mensagem desse pregador e fiquei encantado com a forma com que ele prega, com autoridade, com a ousadia que esse pregador prega. Eu gostaria que no nosso Brasil tivesse pelo menos uns 50 homens, uns 50 pregadores como esse pregador está pregando. Talvez se existisse 50 homens desse, o nosso país estaria com igrejas melhores, estaria com crentes melhores e estaria com o evangelho melhor. Acompanha esse vídeo aí e logo após eu vou voltar lendo uma palavra de Deus para você. Acompanhe o vídeo. A nação, meu irmão, ou a gente volta a orar, ou Satanás vai acabar com as famílias evangélicas brasileiras. E eu estou convocando a nação brasileira para orar. Pare de culpar PT, pare de culpar Dilma, pare de culpar deputado. A crise, essa bagunça que está no Brasil, a culpa é da igreja. Por que, Samuel? Porque a minha Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e salarei o Brasil se for possível a terra se abre e os corruptos descem tudinho mas se a igreja orar o Brasil volta para o lugar o que é que está faltando nos nossos dias? oração ei jovem vocês sabem que está faltando oração tira uma foto de um show gospel e depois venha tirar uma foto de um culto de oração vá para a marcha de para a marcha para Jesus tira uma foto de quantos jovens estão lá que nem parece ser crente que por mim não existia a marcha para Jesus porque a marcha para Jesus está parecendo um carnaval disfarçado eu não entendo por que é que ninguém na marcha de Jesus não canta os guerreiros se preparam para ir atrás do trio tem que cantar uma ché, tem que cantar um negócio vai ir atrás e fica dizendo que é marcha para Jesus e Satanás dizendo eu já entrei na casa eu já tomei foi a água deles influenciar lá fora eu tomei foi a água deles eu estou influenciando aí dentro eles não conseguem acompanhar um trio gritando que eu sou o senhor da cidade eles já não conseguem acompanhar um trio gritando que eu vou tomar essa cidade para mim eles têm que seguir um trio e se tiver um artista lá em cima porque a minha presença tanto faz como fez nessas marchas Deus está chamando a igreja para marchar de joelho a larabás nossos cultos de oração estão entrando em falência nossos ciclos de oração estão entrando em falência e tem igreja que não tem mais as velhinhas do cocó estão entrando em falência porque até as velhinhas agora querem dar uma de moça tem irmãzinha do ciclo de oração postando foto no facebook com o dedo na boca se convertei vó se convertei Deus te chamou para segurar essa igreja na oração que foi para estar em facebook Deus te chamou para colocar joelho no chão e enquanto eu canto vocês oram enquanto o pastor dirige vocês oram Deus está chamando a igreja para orar sabe o que é essa? mas eu vou te dizer eu sou moça eu não tenho tempo para orar sério e o tempo que você passa na rede social? não, eu vou tirar facebook, instagram, twitter ou eu vou tirar do meio eu vou tirar eu vou tirar conta-se nos dedos uma moça que passe menos de uma hora para trocar de roupa para vir para a igreja está vendo que você tem tempo? um dia desse eu estava no lugar a menina quatro horas da tarde ela disse vou tomar banho eu falei o culto vai começar mais cedo não meu filho é porque é duas horas para eu ficar podre de chique agora passa duas horas enchendo a cara de pó mas não passa meio colocando enchendo de pó a cara mas não passa meia hora com a cara no pó está na hora de tirar esse monte de maquiagem que está parecendo reboto de igreja e começar a colocar a cara no pó para falar com Deus e ouvir a sua voz hora que melhora hora que melhora hora que melhora muita oração muito poder pouca oração pouco poder nenhuma oração eu não estou falando dessa oração que a gente faz na mesa Senhor abençoe esse pão amém eu estou falando de uma vida de oração é por isso que satanás vive se irandando dentro das casas é por isso que 35% das moças que estão dentro da igreja já mandaram fotos seminuas pelo whatsapp para alguém é por isso que 45% dos nossos jovens tem vida de relação sexual ativa é por isso que 65% dos nossos jovens não tem certeza da salvação é por isso que quando se prega sobre arrebatamento 70% da nossa igreja tem medo que o arrebatamento aconteça agora porque acha que ainda tem alguma coisa mas quem tem ligação com o céu sabe como é que ele está quem já falou com Jesus hoje sabe como é que ele está quem já falou com Jesus hoje não tem medo que o arrebatamento aconteça agora está faltando comunicação aí quando eu falo das moças os rapazes de cega fazem assim eu vou provar que você também não mora porque não quer antigamente quem cuidava da estética era só mulher agora é os caras no meu tempo o desejo da gente era comprar um paletó e uma gravata daqui uns dias estão entrando na igreja de cueca é um monte de gente mal vestida dentro da igreja achando que esse lugar aqui é um ponte de encontro nunca se viu tanto jovem malhadão chega anda com o braço aberto parece que tem duas laranjas aqui de baixo passa duas horas na academia pegando peso mas não passa 20 minutos na academia aqui coloca o joelho no chão e conversa com Deus e vai malhar o joelho meu irmão por causa da falta de oração é que a gente está cantando qualquer coisa por causa da falta de oração é por isso que tem muita gente assumindo esse lugar aqui e assume e conversa um monte de besteira e a gente ainda olha para ele e vai ser homem de Deus e saudade da minha infância eita a saudade da minha infância que a gente saia de casa antes de apagar a luz para fechar a porta a gente dizia Jesus fale sobre aquele assunto fale chegava na igreja às vezes tinha uma veinha meu Deus do céu só tinha um dente ela já olhava para a gente e dizia tem uma palavra de Deus para você pois não você estava hoje de tarde antes de vir para cá e Jeová falou comigo sobre você que saudade quando a gente perguntava na oração a Deus se o namoro era aquele ou não é tempo bom de quando alguém chegava para a moça e dizia assim quer namorar comigo ela dizia vou orar não, mas vamos vamos se conhecendo a gente se conhece depois que Deus confirmar não, mas eu queria e na sua casa enquanto Deus não falar lá em casa você não vai hoje em dia está fácil demais em vez do rapaz falar é ela que já vai para cima com desespero parece que tem medo de ficar solteira mas quem ora está debaixo da dispensação da graça dizendo eu fico para titia mas ninguém vai zombar do meu corpo nem falar de mim para ela muito bem você acompanhou esse pregador por nome de Samuel eu vi esse pregador pregando e fiquei logo encantado com o teor da mensagem que ele prega ele não tem medo de hierarquia ele prega a palavra de Deus de uma forma original de uma forma com que deve ser falada hoje muitos pastores pregam aquilo que a igreja gosta de ouvir eles não estão mais preocupados com a verdadeira palavra de Deus e é por isso que o evangelho de Jesus Cristo está sofrendo uma grande falência dentro das igrejas se houvesse 50 pregadores no Brasil como está tendo esse Samuel ah nosso país seria muito melhor a nossas igrejas seria muito melhor do que era tomara eu quero que Deus continua usando esse homem da forma que está usando porque eu conheci também pastores pregadores que começaram pregando essas mensagens mas com o passar do tempo eles mudaram a forma da mensagem entrou na política e a forma das pregações desse pregador elas mudaram ele já não consegue já não prega mais como pregava antigamente eu acompanhei o início do ministério desse pastor que hoje está na política o teor da mensagem dele era dessa forma ele pregava com autoridade com ousadia ele criticava a forma com que as pessoas vinham na igreja as roupas o jeito com que as pessoas se comportavam na igreja mas aí depois os tais conhecimentos que eles dizem que adquirem e vão esfriando vão fazendo eles mudarem as formas de pensamento mas na verdade isso não é nada menos do que pressão o povo começa a prendê-lo a oprimi-lo a pregar aquilo que eles querem ouvir aí eles acabam fazendo eu espero que esse Samuel ele continue pregando assim e que Deus possa levantar mais uns 50 homens como esse para que o evangelho de Jesus Cristo seja realmente anunciado no nosso país como era porque hoje a gente visita igrejas e igrejas e você já sabe não é preciso te falar quais são as mensagens anunciadas dentro das igrejas mas eu tenho um versículo aqui referente a esse pregador aí do vídeo está aí segundo Timóteo no capítulo 4 Conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino que pregue a palavra insta em tempo e fora de tempo redágua repreende exorta com toda longomenidade e doutrina porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina mas tendo comichões nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas esse pregador ele tem pregado da forma que o apóstolo Paulo disse redágua repreende exorta ele está exortando jovens ele está exortando as senhoras como ele disse que posta fotos aí no facebook com todo o escândalo necessário meus queridos eu oro eu peço para Deus levantar homens como esse porque o nosso evangelho hoje já não é preciso falar tanto como ele está sendo é o que ele disse da marcha para Jesus é simplesmente um carnaval dispaçado é simplesmente uma festa um balanço uma gitar e todos os anos eles fazem essa marcha para Jesus e nós estamos vendo um evangelho cada vez pior nós estamos vendo cada vez mais escândalo dentro do evangelho ou seja a marcha para Jesus que a junta milhões de pessoas ela não está fazendo nenhum tipo de efeito positivo naquilo que deveria fazer o Brasil não está conhecendo Jesus por causa da marcha para Jesus a marcha para Jesus ela não está passando de um simples carnaval fora de época um carnaval evangélico aonde todos vão pintado aonde todos vão da forma que quer canta o que quer pulo o que quer e fazem o que quer e dão glória a Deus por isso meus queridos precisamos voltar ao primeiro amor precisamos voltar a origem da palavra de Deus para que Deus possa nos usar para que Deus possa transformar vidas através das nossas palavras caso contrário nós iremos falar fazer barulho como o apóstolo Paulo diz é como um sino que tine um tangido incerto ninguém entende o que falamos ninguém entende o que cantamos hoje as músicas evangélicas não passam realmente de música adoração esquece porque hoje é música é canta na tv você não entende se está cantando de um namorado para a namorada você não sabe se está cantando da igreja para Deus você não sabe se a letra está dizendo de um amante para um amante não entendemos hoje os louvores que eles dizem que é louvor a gente não consegue entender se é uma música romântica de casais de namorados casais de amante casais casado não entendemos mais hoje o que é que as músicas evangélicas querem realmente falar nós só entendemos que cantamos esta é a sua palavra de hoje te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus